A gente está procurando um lugar que a gente não sabe bem onde é. Aí a gente está olhando ali, tem uma fininha. E a gente está achando que é lá. Cara, eu acho que é, cara. Sério mesmo, rapidinho, que é lá? Eles têm dois dashi, né? São os caldinhos. Tem esse lamen aqui, que é o de frango. E tem esse tomkotsu lamen, que é o de cor. Obrigado. 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 Ok, ok. Olá, eu sou o Noah e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Está tudo bem por aí? Vocês estão se cuidando, meus amigos? Estão se cuidando, amigos. Estamos aqui na Liberdade. Viemos fazer um passeio gastronômico, Rafinha. Sim, o melhor dos passeios, na verdade. Diga, diga. A gente veio conhecer o Aska. Na verdade, a gente já comeu lá no Aska, né? A gente até tem um vídeo no canal, mas era delivery. Aí, agora, a gente vai conhecer o novo restaurante, o novo endereço, porque eles mudaram de lugar. Então, vamos ver como é que é, se é mais bonitinho, se é maior. Quando o Rafinha fala que nós comemos no Aska, na verdade, a gente não comeu lá. Nós pedimos apenas, né? Além dele. Foi em casa. É que você falou que nós comemos lá. Na verdade, a gente já comeu lá no Aska. A gente já comeu do Aska. Na verdade, a gente já comeu lá no Aska. Vamos. Ai, ai, ai. Ei, caralho. Então, a gente está procurando um lugar, né? Que a gente não sabe bem onde é. Aí, a gente está olhando ali, ó. Tem uma filinha. E a gente está achando que é lá. Cara, eu acho que é, cara. Sério mesmo, Rafinha, que é lá? Ah, lá é sempre concorrido, né? Nossa, mas assim uma fila, já assim? É. Deixa eu ver, vamos ver. Vamos lá na frente. Aí não é, né? É vaga de emprego e a gente está achando que é. É lá mesmo, Rafinha? É. É. Vamos lá? Vamos. Vamos. No Japão, as casas de Lame também são bem concorridas assim, né, Rafinha? É, as boas são, né? Ah, mas quando a gente assiste alguns vídeos de lá, a maioria dos lugares quando abrem assim, tem sempre gente esperando. É. Mesmo aquelas bem pequenininhas, né? Aham. Vamos ver aqui agora. Será que tem que dar o nome em algum lugar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seis horas em ponto, Rafinha. É. É. Você tá sem microfone. Pontualidade japonesa Olha que interessante, o cardápio é aqui Então a gente já escolheu o que vai comer, né? Sim Então, eles tem dois dashi, né? São os caldinhos Tem esse ramen aqui, que é o de frango E tem esse tomkotsu ramen, que é o de porco A gente escolheu o de frango mesmo Da outra vez que a gente tinha comida, a gente gostou bastante do de miso Então, hoje eu pedi o de miso mesmo, normal E o Noh pediu esse conchacho Que são as carninhas Tipo essas carninhas aqui, sabe? Sim E aí a gente pediu também uma porção de gyoza Aqui o gyoza é bem gostosinho E acho que também compensa o preço São 18 reais uma porção de gyoza Aqui ó Tem de carne com cebola e tem de carne com legumes Isso, a gente pegou com legumes porque Nono não gosta de cebola E ainda pergunta É Ele se atreviu a perguntar isso E só uma coisa então, pra relembrar né É que... peraí Só uma coisa pra relembrar então Eles não aceitam cartão, tá? Então é só dinheiro ou pizza Beleza? Beleza Beleza Diga Olha, tá passando comida É E assim, agora são... Seis e onze E o Zotadasso É A pijinha que lotou né A gente chegou tinha aquela pijinha ali Aí logo depois a gente tinha uma fila grande atrás da gente Aqui é... É... É muito... Muito... É... Sim Olha que legal Tem bastante mesas pra lá ó Bastante mesas Tem mesa aqui atrás da gente também Eu e o Rafinha a gente acompanha bastante vídeos de cozinhas né Fazendo lamen assim e tal né A gente acompanha bastante vídeos lá do Japão e tal E tá sendo legal né Sim Aqui na verdade lembra bastante né Aqueles restaurantes japoneses É verdade De lamen do Japão Assim, tem umas coisas mais modernas né É Tem um bivro ali que tá separando a cozinha ali, tá vendo? É um ar mais moderno né Mas... Muito bom gosto É Muito bom gosto Deixa eu mostrar aqui ó Ó É rápido né Que prepara? Sim Sabe que da hora? Você consegue ver ali atrás? Ali ó Tá fazendo um monte de gyoza Dá pra ver daí? Aham Ó Ó Panela né panela O que? Uma prensa O que que é isso? Ali atrás Uma chapa Uma chapa Uma chapa isso Uma chapa Ai olha lá, olha lá Olha aquela panela preta que a gente sempre vê os caras jogando as comidas virando ali ó Tá vendo? Lá atrás do rapaz Aquela frigideira preta ó Ah tá Não é que ninguém tá fazendo nada né Que é pra tipo fazer aqueles arroz mexidos Sim Que a gente sempre olha e aí as pessoas mais derrubam do que deixam na panela né É verdade Olha, olha quanto vale, olha, olha Olha lá Que dia a dia rapinho Ai que da hora Quer coca pra gente tomar? Não só brinca pra gente Só brinca a dica Hum Ei Ai Obrigado. Sim. Obrigado. Tem um pouquinho? Um pouquinho. Só um pouquinho, tá bom. Obrigado. Uau! Vamos comer? Ai meu Deus, o cara coloca pimenta, meu Deus do céu. A gente perguntou pra mim e eu falei que sim. A pia não come. É gostoso. Acho que não é forte também essa pimenta, né? Deve ser fraquinha. Acho que não. Vai ser de boa. Sim. Uau! Obrigado. Obrigado. Nossa! Uh! Na verdade é quase igual, né? Só que você tem mais carninha. Mais chacho. Vou mostrar aqui do rapinho. Eu gosto desse ovinho aqui, ó. Ele é temperado. Gostoso. Mas o caldo é igual, né? Sim, o caldo é igual. A única coisa que muda é que o senhor tem mais carne. Tá. Tá bom. Ah, e uma coisa. Agora são seis e dezesseis. E já chegou tudo. Nossa! Rápido, né? Rápido. Vamos comer? Itadakimasu! 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 Não achou não. Não achou? Uma delícia. Isso tá quente. Vou comer o Gyoza. Eu coloco isso aqui, não? Sim. E aqui, coloca? Não sei. Acho bem. Você não sabe onde colocar essa colherzinha, deixa aqui na beirinha. Tá gostando? E aí, você achou? Uma delícia. É? Já provou aqui o Gyoza? Você gostou? Bem temperadinho, bem cheio bom. E o preço é bom. Pimenta? Não. Não sente? Gostoso? Tá vendo? Essa massinha aqui, ela é bem fininha. Não é aquela massa grossa, né? Sim. Porque às vezes você come isso daqui e essa massinha, ela é bem grossa. É bem chato de comer, né? É meio estranho. A textura não fica tão boa, mas aqui tá bem gostosinha assim, né? Sim. Aprovadíssimo, né? E tá crocante aqui também. E a pimenta não me corta, né? Não. Tipo um macarrão assim, rapinha. Mostra aí, ó. Eu não sei se são eles que fazem o macarrão, né? Mas é muito fininho esse macarrão, né? Eu acho que sim. Será que é eles que fazem? Assim, é uma casa de lámin tradicional, né? Não. Se não for eles, é um ponto a menos, né? Mas acho que é assim. Eu tinha um pouco de preconceito antes em relação a lámin, porque eu achava que o sabor era muito parecido com o miojo, sabe? Não sei porquê. Eu pensava que fosse assim. Mas... Mas depois que nós provamos aqui, é quase um bício isso aqui. É. É bem gostoso. Hum. Bem temperado. Aqui, ó. Olha a carne. Nossa, é bem fininha, rapinha. Olha como é fina. Hum... Deixa eu comer aqui, gente. Hum... Deixa eu comer aqui, gente. Hum... Obrigado. Bom? Sim. Esse ovo é só cozido. Aham. É que ele fica com esse aqui mais escurinho, né? A parte de fora mais escura. Mas ele fica marinando no tempero, ó. Tem que ficar com uma cor diferente, delícia. Rafinha fala pra eu filmar, aí já tá terminando, olha eu aqui ó. As desvantagens de você ficar gravando as coisas, você não come direito. Comi tudo. Não sei mais nada, tem um pouquinho aqui ó. Aí tem que deixar um pouquinho pro Santinho né. Aí depois que você come, você apresenta essa fichinha no caixa. Tipo, o cara viu que a gente tá acabando né, e aí já trouxe. Aqui ele não viu o meu. Muito legal. Ele não viu o meu ainda. É, aqui ainda tem né. E aqui o gyoza também já se foi há muito tempo. Hum, uma delícia. Que bonitinho. Peraí. Olha que louça bonita. Hum. O que é isso? Um castelo, um castelo. Um castelo? O Jesse foi também há muito tempo, uma delícia. Acho que foi o melhor daqui, viu rapaz? Gyoza. Uma delícia. É. O um castelo. Se inscreva no canal 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 E aí